Olá galera, tudo bem com vocês? Então, amores, o vídeo de hoje vai ser a minha coleção de bases, tá? Eu vim mostrar pra vocês um pouco das bases que eu tenho. Eu tenho bastante base, tá gente? Porque eu trabalho com isso, então não fiquem constrangidos. Se você não tiver esse tanto de base que eu tenho. Mas nem todas as bases que eu tenho aqui eu uso pra maquiar, eu uso só algumas. Outras eu uso só pra gravar vídeo, outras eu uso pra fazer maquiagem artística, que você tem que colocar ali na hora, depois remover. Então eu vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem das bases. Se vocês têm alguma delas, comentem aqui nos comentários. Se você quer me indicar alguma base que eu não tenho, que eu não vou mostrar, comentem também pra mim, pra me saber qual a base que você está gostando. E outra coisa também, meu BB Cream da L'Oreal, que eu amo, tá lá em casa. Então não vou mostrar ele nesse vídeo, mas ele também faz parte da minha coleção. E tem outras bases lá em casa também que tá na minha penteadeira de casa. Que eu prometo que eu vou gravar pra vocês um tour pela minha penteadeira da minha casa, tá? Pra mostrar pra vocês. Aqui eu já gravei o meu cutinho de maquiagem. E agora eu vou gravar pra vocês o meu tour pela minha penteadeira da minha casa, tá bom, gente? Então vamos começar esse vídeo. Eu vou começar por essa base aqui, da Helena Rubstein. Ela é uma base, essa aqui é a Contact Finish Foundation. Essa daqui é a da Helena Rubstein e essa cor é a cor 23, tá? Essa base é uma base pra pele negra. Ela é assim, ó, de bisnaguinha. Então aperta e sai. Custa mais ou menos aí no mercado uns 150 reais. Ela é uma base carinha, tá gente? É, duas bases também que eu gostei muito foi essas aqui da Duda Molinos. Ela também é bisnaguinha. Uma é a cor rosa 02 e a outra é a cor bege 01 que eu ganhei de uma leitora minha maravilhosa. Então ela também é de bisnaguinha. Assim que você aperta, ó, tá vendo? Você aperta e o produtinho sai. Tá? Então custa mais ou menos no mercado essa base aqui uns 49, 50 reais. Mais ou menos esse valor, tá gente? Tem essa daqui também que eu ganhei também dela. É a base líquida Toque de Natureza Oil Free. Contém óleo de argã. É uma base muito boa. Gostei bastante dela. Cobre bem. Tá? Mas eu não gosto de usar ela à noite. Eu gosto de usar ela mais de dia, de tarde. Mas ela é uma base, assim, super boa. Muito, muito legal. Custa mais ou menos uns 30 reais no mercado, tá gente? Essa aqui ela deixa a pele bem sequinha. Eu gostei dela também. Tem essa daqui da Levenge. É uma base líquida. É a Model Makeup. Essa aqui eu já usei a leitorial, gente. Deixa eu ver que cor, se eu acho aqui a cor dela. Não tem cor, mas a referência é a S246, tá? Então essa daqui, ó, custa... Eu paguei nela R$19,90 lá na Le Look, que lá vende. E ela é de pump e facilita muito a aplicação. Então essa base é maravilhosa, tá? Vale a pena comprar. Agora eu vou mostrar minhas bases da Maybelline, tá? Eu tenho essa daqui, que eu trouxe do Paraguai. É a Superstay Butter Skin, tá? Fowler Finish Foundation. Gente, eu não sei falar muito bem, mas... Essa daqui. Ela tem filtro de protetor solar 20, então a base é muito boa. A minha, deixa eu ver que cor que é. É a 040 Fowler, tá? 040 Fowler. Então essa aqui é a Superstay. Eu paguei R$14 nessa base. Mais ou menos uns R$35,00. Convertendo. E ela tem 30ml também. Uma base muito boa. Maravilhosa. Super cobertura. Só que eu não sei se ela ainda vende no Brasil, porque é novidade lá no Paraguai, tá? Outra também da Maybelline que eu amo é a The Mousse, tá? Essa daqui é a líquida. Ela é de pump também. Essa base custa em média uns R$40,00. Ela é muito boa. Essa aqui é a Airbrush Finish Medium 2, tá? Minha cor. Então amo essa base. Ela é muito boa, gente. Muito boa mesmo. Vale a pena comprar. E ela é... Ela é prática pra quem tem pele oleosa, como a minha. Outra também que eu gostei é essa aqui da Maybelline também. É a Pure Makeup. Essa aqui é a cor 45 dourado. Ela é de bisneguinha também. Aperta. E quando tu sai, essa daqui custa R$29,90. E ela também é muito boa. Gostei. Para pele mista oleosa, antibio, antiprofersões. E contém ácido salicílico, que ajuda no combate à acne. Então vale super a pena essa base. Agora, essa aqui é uma das minhas favoritaças da Maybelline. Essa aqui é a The Nude Eye Farm. Essa base é maravilhosa. Ela vira uma espuma, assim, muito grande. Eu já fiz review dela. Eu vou procurar e vou deixar linkada por aqui. Ela é de pump também. Você balança. Ó. Ela faz barulhinho. Depois aperta e vira uma espumona, assim. Tipo, a espuma que sai. Já dá pra você usar no rosto inteiro. E essa aqui é a Light Beige 160. Essa base custou R$14,00. Em média uns R$40,00. R$38,00. Por aí. E valeu super a pena. Comprei no Paraguai também a novidade. Não sei se vende ainda aqui no Brasil. Eu sei que a Hair Glow tem uma, assim, nesse estilo. Mas a Maybelline, eu não sei se trouxe essa aqui ainda pro Brasil. Tenho essa daqui, que eu ganhei também da minha leitora. Linda. Essa aqui é a base líquida. Do O Boticário Intense. E essa aqui é a cor 3, tá? Ela é de Bisnaguinho também. Muito boa. Custa em média aí uns R$19,00, R$20,00, tá? Não sei muito bem porque eu não compro muita coisa da Boticário. Não sei porquê. Mas vou começar a comprar. Agora eu tenho essa daqui. É a Time Wise da Mary Kay. Que é muito boa também. Essa aqui é a Beige 5. A minha. Então, adoro essa base. Ela tem 30... Ela tem 29ml, tá, gente? 30g. E ela é a Matte Hair Liquid Foundation. Muito boa também essa base, gente. Ela deixa o efeito muito sequinho. Ela é pequenininha assim, mas rende muito. Custa em média uns R$54,00. Mas vale super a pena. Tá? Agora vamos para as bases da Revlon. Eu tenho essa daqui. Que é a Revlon Car Stay Makeup. 24 horas. Muito boa também essa base da Revlon. A minha está na cor 220 Natural Beige, tá? Ela é um bege um pouquinho mais rosadinho. E essa base aqui no Brasil. Ela custa em média R$79,90. Tá? Essa daqui. Mas é mara. Essa base. O ruim dela, gente, é que ela é... Não tem pump. Então, você tem que ficar se matando. Para colocar o produto assim na mão. E... Às vezes você desperdiça. Mas fazer o quê, né? Revlon. Faça a Color Stay. Com o pump. E a minha cor 40 Medium Beige, tá? Ou Beige Moyer. Conforme está escrito aqui. É uma base muito sequinha. Essa aqui tem alta cobertura. Então, amo essa base, gente. Ela é maravilhosa. Tem 30ml, tá? Não sei também se vende no Brasil. Porque eu comprei lá no Paraguai. Novidade lá. Então, não sei se vende ainda no Brasil. Pelo menos eu ainda não vi. Se vocês viram, deixem aqui nos comentários. Para me indicar para o povo aí comprar. Duas bases da abelha rainha. Deixa eu pegar aqui que elas estão caindo. Eu tenho essa Shine Colors. Que é a base matificante. E tenho a Sweet Love. Que é a base em gel. Acabamento em pó. Efeito mate e aveludado. Então, as duas são matificantes. Só que essa é normal. E essa aqui é em gel. E essa aqui é adequada com todo tipo de pele. Então, você passa na pele. Ela muda de cor. Essa aqui custou em média uns 15 reais. E essa aqui uns 10 reais. Então, são duas bases muito boazinhas da abelha rainha. Se vocês quiserem, gente. Eu grava um vídeo só falando os produtos da abelha rainha que eu tenho. Deixe nos comentários também. Que eu também quero saber. Se vocês se interessam pelos produtos da abelha rainha. Eu, pelo menos, adoro. Os pigmentos são maravilhosos. Agora, eu tenho uma base só da Ruby Rose. Que é essa Cornetting Liquid Foundation. Essa aqui é a cor... Deixa eu ver. Não tem cor, gente. Mas ela é assim, ó. Tá? Essa base é baratinha. Custa 2,50 pra fazer vídeo de maquiagem, títica e tal. Não menos boa também. Porque ela é muito boa assim. Tem cobertura legalzinha até. Agora, da Vult. Eu tenho essa Vult Matte aqui. Que eu já fiz resenha dela. Essa base é maravilhosa, gente. Essa daqui é a Efeito Matte Longa Duração para Pele Misteriosa. Minha cor bege 04. Custa em média 20 reais no mercado. É maravilhosa essa base. Compensa muito comprar. Gente, tô falando que as bases são maravilhosas. É porque é maravilhosa. Então, compensa comprar essa daqui. Foi uma também da Beauty Fire do ano passado. E com certeza vai entrar na lista de favoritos de muitas blogueiras. Porque essa base realmente é muito boa. Agora, eu tenho mais três da Vult. Que são essas aqui. É normal. Agora, eu vi que a Vult mudou a embalagem. Então, eu tenho essa base líquida. Que não é oleosa, hidratante, fio de solar e vitamina E. Cada uma tem 30 ml. Eu tenho a na cor 04. Que é mais escurinha. Tenho a na cor 01. E tenho a na cor 02. Que puxa pro fundinho rosado. Uma bege e uma mais escura. Tá? Agora, vamos para as minhas bases da Avon. Tenho a nossa base da Avon. Tenho essa aqui. Que é a Renew. É a Age Transforming Foundation. Ela tem proteção de fio de solar 15, 30 ml. Tá? Essa aqui é a cor B0864. Tá? Creio que é um bege médio também. Porque ela é maravilhosa. Essa base tem cobertura alta. E é indicada para peles maduras. Então, amo. Tenho essa aqui. A Dio Fowless. Que ela é muito boa também. Ela é uma base de cobertura perfeita. Também tem proteção solar. E ela tem 30 ml. Ela é uma base que custa mais ou menos em média. Eu não sei se tem no catálogo da Avon ainda. Mas ela é muito boa. Ela custa mais ou menos em média uns 49 reais. E ela é mara, gente. Essa aqui eu uso. Usei bastante. Ela tá bem no finalzinho. Muito boa. Tenho os dois BB Creams da Avon. Tá? Eles são uma base de beleza 10 em 1. BB Creams, pensa em comentários. E a minha cor é a 4. Badge médio, tá? Custa em média 29, 30 reais. Tem o CC Cleaner da Avon. Se vocês quiserem, eu faço a resenha dele depois. Eu nunca fiz a resenha dele. Ele é um creme corretor multi-benefícios. Ele tem filtro de proteção solar 50. Então, gente. Quando você for usar esse produto, não precisa usar produtor solar. Porque ele tem uma alta cobertura. E ele protege muito bem. Essa aqui é a minha cor é a 3 Beige Natural. Forma de bisnaga, Mara. E tem também essas 3 aqui, que é a da Color Trend. Essa rebalagem antiga e essa rebalagem nova. Tem uma mais pra pele morena em 2 Beiges. Então, essa base é baratinha. Custa mais ou menos uns 15 reais. Tá? Então, tem essas 3 aqui. E pra finalizar, eu tenho a Estra Lashing, que eu adoro também. É uma base de longa duração. Que tem fio de proteção solar 12. Também é bisnaguinha. Custa mais ou menos uns 32 reais. E é da Avon também. Então, amores. Essa foi a minha coleção de bases. Claro que tem mais bases lá em casa, né? Que eu não mostrei no vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, quem gostei pra mim. Não deixe de divulgar pra suas amigas, seus amigos. Se você gostou das bases, comenta aí se você tem algumas. Se você quer comprar alguma. Tem resenha de algumas lá no blog também. Pra quem quiser. Eu posso deixar o link aqui. Ou você vai entrar no blog lá e olha a resenha. Aquele beijo master especial pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau!